Pelo menos 44.177 catarinenses deixaram de receber a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. Os dados foram divulgados pelo governo federal. Os especialistas reforçam que, para fornecer a imunização completa, é imprescindível tomar as duas doses da vacina. No caso da Coronavac, o intervalo entre as aplicações deve ser de 21 a 28 dias. Já no caso da vacina de Oxford, o espaço é de três meses. Durante a visita a Tubarão nesta semana, a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, afirmou que as equipes de saúde estão realizando uma busca ativa pelos pacientes que não tomaram a segunda dose da vacina no Estado e ela reforça a importância da imunização completa. O Estado está trabalhando, nós estamos chamando de busca ativa. Busca ativa para aquelas pessoas acima de 85, 90 anos que não compareceram ainda, ou seja, que não receberam a sua dose de vacina. Não porque o poder público não possa ir até a casa, ele está indo. Mas os agentes comunitários de saúde estão fazendo essa busca ativa. É o mesmo que você imaginar para quem gosta de futebol ou qualquer outro esporte que tem dois tempos. Você joga o primeiro tempo e sai da quadra e não volta. Você perde o campeonato. É isso que a gente tem que compreender. Não dá para fazer só a primeira dose e não fazer a segunda dose. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de um milhão e meio de pessoas perderam o prazo para tomar a segunda dose da vacina. Mas é importante que mesmo quem tenha perdido, procure uma unidade de saúde para receber a segunda dose. Algumas pessoas que têm tomado a vacina relatam sentir febre ou mal-estar. A secretária de Estado da Saúde afirma que essas reações são normais e que ainda assim os benefícios da vacina são muito maiores. E ela pede para que ninguém deixe de receber o imunizante. Em especial, uma das vacinas tem as reações um pouco mais fortes, mas não é por causa da reação que a gente vai deixar de comparecer. A gente precisa proteger e a gente faz esse apelo à população que ainda não compareceu ou que se porventura tem uma dificuldade de ir até uma unidade de saúde, comunique o serviço de saúde. O serviço de saúde está indo nas casas vacinar e isso é muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.